Não é agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Vem a batida! Isso é louco! Foi uma boa finalização. Soltou pouquinho para entrar. Que fase, hein? Fez tudo certo e mandou a bola na trave. Marcelo Hermes. Marquinhos Gabriel. Mandou a bola para o ataque. Chegou e cortou. Está em pouco. A batida! Olha o perigo! É aquele chute que mais serve para testar e para aquecer o goleiro do que para qualquer outra coisa. Não foi um chute com muito perigo, nada. Desarmou o adversário e saiu com ela. Marquinhos Gabriel. Metida de bola por cima. Boa oportunidade neste escanteio. Cobraram o escanteio curto demais. Deixou o marcador da saudade. Marquinhos Gabriel. Meteu um bico nela. Lá para frente. Osman. E aí, rapaz, a bola chegou. Marquinhos Gabriel. Recebeu em boa posição. Doce.